De casa! Ei, aaaah! Vai, vai, vai! Arruma, vira! Arruma, vira! Pisa, piscina, pisa! Parar de viver nunca! Eu vou fazer o que, cê verão? De casa pra rua, da rua pra casa! Nós estamos fazendo um barato louco! De casa pra rua, da rua pra rua, da rua pra rua. Feliz dia das mães! Fala lá mães! De casa pra rua, da rua pra casa! Oi pai, olha os instrumentos! Sinolo mini, é isso! Que bom, que bom papai! Não tá bom? Onde é que eu coloco esse pai? Benjamin, fala assim ó, de casa pra rua! Pra rua! Vem cá, vem cá, é brincadeira aí, é brincadeira! Os meninos estão brincando aí, tá aí ó, tá aí ó, tá vivendo, tá vivendo! Parar de viver nunca mais! É filhinho de mamãe? Pergunta pra mamãe dele! É filhinho de mamãe? É filhinho de mamãe? É filhinho de mamãe? Ó, meu celular aqui ó! Ó, meu celularzinho! Bolsinha de celular! Deixa eu falar com o André, pô! É filhinho de mamãe? É filhinho de mamãe? Ommi lá! Ommi lá! Ommi lá! Xômini, deixa eu sorrir! Ai! É demonar aqui! As filhas lá, que eu soltar ela na pilha daqui! Ô, amiga, você é! Ommi! Ô, Xômini! Ô, Xômini! Ô, Xômini! Pega lá, pega lá na quarteiro lá, pega! Ommi lá, pega! Pega lá! Vem pra piscina, bebê! Vem pra piscina, bebê! Ai, mais um day day! Mais um day day! Mais uma chance pra fazer acontecer! Vai acontecer! Vai fazer acontecer como assim? Nessa molezinha! Que leveira, abaixou a pressão! Faz assim, ó! As coisas que não tá melhorando é isso aqui, ó! Tô precisando de mais uma! Você gosta de usar isso aqui pra conseguir coroa, né? Então é sobre! Mas tem que usar nossos poderes, né? Chega junto do meu parceiro! Segue o day, segue o day! Olha, o sol tá muito lindo! Segue o day! Segue o day! Saia! Пос om quando faça fria serão! Saia, corrime o dia! Quando faça cruda e quando føina vocês! Segue no laudamente somente de me. Segue mais. Vamos lá. Tudo bem? Tudo bem? Dá pra nós fazer uma imagem pulando aqui? É só por cima mesmo? Jogo rápido? Valeu, valeu, querido! De casa! Caixaras! É de casa! Caixaras! Vai aqui no back to back! Vai, vai, vai! Nossa, mano! De Caixara pra rua! Tem fecho de TV Gang ali? Sério? Olha que noite! Back to! Ah, mano! Quem falou? Quem falou? Caixaras! 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 Sentiu ali? É o quê? Focou? Aham! Aí, maluquinho! Que que essa câmera não tá focando aqui que você me vendeu, hein? Vou mandar cobrar, hein, maluquinho! Ah, fica esperto! É isso, pilaco! A sessãozinha tá pega hoje, hein, rapaziada? Vários zoles, pá, aqueles picles, né? Caixara, né? Nós é mais suave, tamo na praia! Azar, tô na praia! Ha, 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 ha! Agora, família? Vou voltar o bagulho agora! As coisas melhorando, blinda! Caixara, porra! Caixara, cara! Caixara, cara! Caraca, quebrou o shape ou foi, brisa minha? O barulho foi, né? Tá já, né? Aiii! Back to back! Aaaaaaaaaaaaaaaaa! Meие a bebê! Espera aí o bebê! Espera aí o bebê, ó. Parar de viver nunca Nunca mais Linda Parar de viver nunca Bebê, vem pra piscina Eu vou fazer o que esse verão? Azar Fecha a conta, deixa viver, porra Essa foi a legítima linha do Caissara de casa, rapaz Totalmente de casa Tem luz no celular aí, Linda? Luz? É, bota a lanterna O celular tá dentro da Beg Ele tem, ele tá lá, mano Fala aí Moris De caçar Só pra fechar o day, day Sejam bem-vindos à Groselha Máxima Nossa, a luzinha verde tá como? Ok Mas global Sabe, né? Tá na bala, mil graus Desde lá no alto astral Pelicajei, depois de noina de novo Até o final Eu roei pra sempre, pai Oi Tá ligado, trutão? Fazer o que? Chega lá, Maringá Pode ir, pá Acreditar Esquite Rua Vivendo Sem parar Aí, ó Eu amo Canto grande É nóis A todo instante É brincadeira É uma grande verdade Sério, mano É verdade É brincadeira É brincadeira Mas tá de brincadeira Nas circunstâncias As quais vivemos Sobrevivemos O que se passa Pela sua cabeça Eu não sei Só não sei E só Ter vite Sovídica Sovídica A CIDADE NO BRASIL